Olá, eu sou a Ana Schermack do Pau Super um Café e eu já tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram as melhores leituras de 2016. O ano ainda não acabou, mas eu já resolvi gravar pra vocês e mostrar quais foram as melhores leituras do ano de 2016 pra que vocês assim já possam preparar as suas leituras de 2016. Sabe aquela CBRzinha ali? Vocês já podem preparar pegando algumas dicas aqui, né? Ano passado eu gravei um vídeo com a Raquel do Pipoca Musical com algumas indicações de livros pra ela e ela deu algumas indicações de livros pra mim. Eu acho que a Raquel não leu nenhum daqueles livros então vocês podem ir lá reclamar com ela. Mas eu li, eu cumpri a minha parte, tá? Eu li O Lavo do Mar e, incrivelmente, foi uma das melhores leituras que eu fiz inclusive está toda marcada, já tem resenha no blog já comentei sobre esse livro aqui várias vezes no canal e ele se transformou não só em um dos preferidos de 2016 mas em um dos preferidos da vida porque ele é sim muito bom Jack London tem uma forma incrível de expressar a natureza nas obras dele de comentar sobre a natureza, né? De como ele narra a natureza de como ele narra não só a natureza, digamos assim mato, água mas a natureza humana, realmente como nós somos, no nosso, dentro da gente, sabe? Qual, qual é a... Ai, como que eu posso explicar pra vocês? Sabe aquele âmago do ser humano? Eu acho que o Jack London, ele expressa isso muito bem ele consegue escrever maravilhosamente bem O Lobo do Mar me ensinou muitas coisas os debates filosóficos dentro do livro tudo, tudo é muito bom e acho que é um dos livros mais incríveis que eu vou ler durante a minha vida e vou guardar ele com muito carinho eu quero futuramente ler ele de novo e aprender mais ainda com o passar do tempo da leitura Sim, vai ter Jack nessa lista e uma das leituras que eu fiz em 2016 eu ganhei esse livro no Amigo Secreto do ano passado e foi muito, 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 muito legal poder ler esse livro do Jack depois de já conhecer muitas obras dele depois de já ter lido muita coisa dele porque aqui é uma experiência mais pessoal com o autor, sabe? O Jack vai falar pra gente o que ele faz da vida, sabe? como é que é a vida dele não só como é que é a vida dele mas coisas que ele aprendeu com o pai tem aqui textos que ele fez pra revista tem coisas íntimas dele sobre a escrita dele então é muito gostoso porque é autobiográfico então parece que você tá sentado conversando com o Jack eu já fiz um vídeo falando sobre esse livro eu vou deixar o link aqui pra vocês uma das autoras que eu descobri esse ano e me apaixonei foi a Jennifer Ega do A Visita Cruel do Tempo não só esse, ela tem vários outros livros todos publicados pela Intrínseca aqui no Brasil e eles são maravilhosos a Jennifer Ega, ela ganhou o Pulitzer e eu fiquei super curiosa mas eu nunca tinha lido e aí uma amiga minha me indicou ele me indicou outro livro, na verdade, dela que ela até me deu de presente eu acho, se não me engano foi ela que me deu de presente mas eu li A Visita Cruel do Tempo e eu me apaixonei eu fiquei encantada com a escrita da Jennifer Ega fiquei encantada com a forma com que ela narra a passagem do tempo pros personagens e como aquilo faz, como aquilo influencia a vida deles a pessoa deles como ela escreve esses personagens e como ela escreve um livro tão cheio de personagens e que a gente consegue compreender cada um deles é incrível e eu, inclusive, falei desse livro em um vídeo do Projeto Discussão então eu vou deixar o link aqui porque foi um dos primeiros acho que foi o primeiro Projeto Discussão então é bem bacana pra você ver as minhas discussões lá no início do Projeto Discussão outra leitura maravilhosa de 2016 foi a Desumanização do Walter Ugumãe foi o ano que eu descobri o Walter Ugumãe e foi o ano também que eu consegui conhecer o Walter Ugumãe então foi muito especial inclusive, o meu Desumanização está autografado por Valtinho eu vou chamar ele de Valtinho porque já somos íntimos já conversamos já demos abraços um no outro Valtinho foi um autor que me surpreendeu demais foi um autor que eu não imaginava que ia amar tanto e foi a Joyce minha mesma amiga que me indicou Jane Ferega então assim, as indicações da Joyce são preciosas pra mim vocês já perceberam porque eu e a Joyce a gente tem um jeito de ler muito parecido assim, um gosto bem parecido apesar de ela não ter gostado de Onde Cantou os Passos mas temos um gosto parecido e a Desumanização foi um dos livros que eu mais amei ler assim, foi completamente paixão é apaixonante esse livro a forma com que o Walter fala poeticamente da vida é incrível, é maravilhosa parece que você quer, sabe viver naquele mundo mesmo sendo tão destruído mesmo sendo tão triste porque é poético é no fundo, sabe parece que o Walter destaca aquela coisa mais bonita que existe no ser humano então é maravilhoso, sabe e é apaixonante e eu acho que é um dos livros mais cheios de anotações já tem resenha no blog eu vou deixar o link em algum lugar pra você, tá bom? eu acho que todos os livros que eu vou comentar aqui ou tem vídeo, ou tem projeto de discussão ou tem post no blog então vai estar tudo linkado pra vocês aí embaixo, tá bom? mais um autor que eu conheci no ano de 2016 e amei ele e provavelmente vou amar pelo resto da minha vida foi Irvine Welsh Irvine Welsh é o autor de Transpotting Skaggaz, Pornô, Crime vários outros livros mas eu comecei por Transpotting porque eu acho que é o mais conhecido dele é o livro que todo mundo fala é o livro que tem filme então comecei por Transpotting e não me arrependi foi uma história que não só me deu um tapa na cara um soco na boca do estômago mas me deixou, sabe jogada no chão foi realmente uma surra ler esse livro eu tinha que parar em momentos dele porque tava muito forte, sabe eu tava, não cara, não dá pra ler isso aqui calma, deixa eu respirar um pouco, sabe você tem que pegar o ar tem que respirar fundo e daí seguir a leitura porque é uma leitura pesada é uma leitura muito boa é uma leitura muito incrível e apaixonante eu acho que todo mundo deveria ler Irvine Welsh e salvar esse livro, sabe gravar no coração porque é um livro que fala muito sobre os nossos vícios sobre os nossos erros e os erros que a gente vai continuar cometendo pro resto da vida é claro que ele estaria aqui eu acho que foi o livro que eu mais falei pra vocês durante o ano foi o livro que o Booktube comentou durante o ano acho que é o livro do Paulo Hatz, né todo mundo fala sobre esse livro Último Adeus foi maravilhoso foi o livro que me levou à madrugada lendo que me fez mandar áudio no WhatsApp pra Raquel chorando quase meia noite acho que ele já era uma da manhã foi o livro que eu simplesmente queria salvar, guardar pro resto da minha vida tem várias marcações aqui eu acho que a forma com que a Cynthia Hande passou essa história pra gente foi tão delicada, foi tão verdadeira, foi tão sensível que não tinha como você não ler Último Adeus e não ficar tocado por aquelas palavras não ficar impressionado com a forma com que ela trouxe pra gente personagens tão ricos e personagens tão profundos e daí ela conta a história dela e você fica tipo meu, como é que eu vou lidar com isso agora, sabe como é que eu vou levar isso pra minha vida e isso não vai influenciar a minha vida, sabe é um livro incrível eu acho que a Darkseid foi muito sensível em trazer esse livro pro catálogo dela é um livro que talvez a gente não esperaria no catálogo da Darkseid mas mesmo assim faz tanto sentido ele estar na Darkseid foi um dos melhores livros do ano e é um livro que eu vou indicar pra todo mundo sempre tem projeto de discussão que eu falei sobre ele tem vídeo que eu falei sobre ele, tem resenha e eu acho que a minha resenha vocês precisavam ler, sabe eu acho que é uma das resenhas mais lidas do blog então clica lá e vai conferir a minha resenha sobre Último Adeus que não é uma resenha, tá eu já te adianto é uma carta pra autora, então vai lá mas Darkseid na lista e a gente tem Confissões do Crematório da Caitlyn Dalkley e aquela é a Cynthia Hayd teve um vídeo que eu comentei falei o mesmo nome pra todas elas todas as autoras da Darkseid tinham o mesmo nome pra mim mas Confissões do Crematório foi um livro que não me fez chorar mas me fez abrir os olhos pra muita coisa eu comentei no projeto de discussão sobre esse livro desde pequena eu tive que encarar a morte de frente com a morte do meu pai, depois da minha avó e de várias outras pessoas da minha família então a morte nunca foi um problema, digamos assim ela sempre foi algo que desde cedo eu tive que aprender a lidar só que ainda assim eu durante muito tempo escondi e fechei ela de mim, sabe, eu não queria falar sobre isso e Confissões do Crematório foi mais um livro que me deu um tapa na cara e me falou, cara, por que você não tá falando sobre isso, sabe? por que que você não tá falando sobre a morte? por que que você não tá conversando consigo mesmo e sendo sincero com você mesmo sobre a morte? eu acho que ele é um livro super verdadeiro, tá aqui cheio de marcações eu fiz resenha, eu fiz pre-discussão, foi um dos livros que marcou muito a minha vida durante 2016 vou colocar mais um check na lista Clube da Luta 2 foi com certeza o livro que eu mais esperei durante o ano de 2016 é claro que é um quadrinho, não é um livro mas foi uma das coisas mais esperadas pra mim durante 2016 eu queria ter isso em mãos, eu queria tocar, eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria casar com essa HQ ter filhos com essa HQ, era isso que eu queria na minha vida, entendeu? eu casar com este Tyler Durden e destruir o mundo, o universo mas é do caos que nasce a perfeição, sabe? a vida nasce do caos e Chucky Paul, ali que está aí nos mostrando mais uma vez que ele é um autor incrível já tem vídeo, eu já falei sobre isso aqui um milhão de vezes vocês não me aguentam mais ouvir falar de Chucky, eu sei mas cara este quadrinho, sabe? ele é um tapa na cara da gente como leitor e eu acho que se J.K. Rowling fosse igual o Chucky a gente teria amado mais o The Cur- da Criança Amaldiçoada mas isso é um vídeo assim que depois um dia a gente vai falar debatendo sobre isso mas o Chucky, ele fala pra gente que ele entende a gente mas que a obra é dele, entendeu? e ele faz o que ele quer com a obra dele e eu acho que isso é o mais incrível a forma com que o Chucky é largado dos fãs e ao mesmo tempo ele curte os fãs dele e é uma religião, entendeu? é entirely trusting não tem palavras pra falar o que é isso aqui, entendeu? porque isso que é um tapa na cara da sociedade e eu amo livros que são tapas na cara da sociedade da minha também eu amo livro violento, entendeu? outro livro que eu não esperava que ele estivesse aqui na lista mas olha, eu fui parar pra pensar nas leituras que eu tive durante 2016 e eu tive que parar pra pensar que eu recomendei muito esse livro eu falei muito sobre esse livro eu emprestei esse livro eu falei pras pessoas desse livro e ele tinha que estar aqui porque ao mesmo tempo que ele é um livro diferente ele é um livro bom e ele é um livro que eu não estava acostumada a ler e provavelmente em outras épocas da minha vida eu não teria gostado desse livro mas ele foi um livro muito impactante pra mim porque ao mesmo tempo que ele é uma história sobre escravidão ele é uma história sobre libertação e ele é uma história que fala muito sobre a mulher e eu acho que 2016 foi o ano em que eu mais me posicionei tanto aqui no canal quanto no blog sobre as minhas opiniões, sabe? sobre mulher até tive muitos comentários sobre isso, né? e tive comentários até meio idiotas mas a gente ignora esses da gente da blog e vocês não veem mas eu acho que foi o ano em que eu mais me posicionei que eu mais falei sobre a minha opinião falei que eu era feminista falei que eu sou feminista falei sobre, sabe? dei minha opinião mesmo o projeto de discussão tá aí pra isso, sabe? eu fiz vídeos sobre livros pra falar sobre violência contra a mulher e esse livro eu acho que tá aqui pra representar todas essas leituras que eu fiz durante o ano e que me mostraram mais sobre ser mulher sobre autoras que falam sobre isso sobre autoras que dão sua voz também para as mulheres personagens mulheres incríveis e eu queria terminar lendo uma frase desse livro que é uma frase incrível então só guarde isso aqui no seu coração olha pra você você é livre nada nem ninguém é obrigado a te salvar só você mesma plante a sua própria terra você é moça e mulher e as duas coisas tem sérias limitações mas você é uma pessoa também não deixe a Lenore ou um namoradinho qualquer e com toda certeza nenhum médico do mal resolver quem você é isso é escravidão em algum lugar aí dentro de você está uma pessoa livre de que eu estou falando encontre-a e deixe que ela faça algum bem neste mundo isso aqui gente foi uma frase que eu vou levar pra minha vida é um pedaço do livro que eu vou levar pra minha vida não deixa ninguém dizer quem você é além de você e encontre essa pessoa que tá aí dentro que estão escravizando que estão fazendo mal pra ela pega essa pessoa descobre quem você é e faz algum bem no mundo sabe isso aqui gente como não ter esse livro aqui como um dos preferidos do ano antes da gente finalizar esse vídeo eu quero pedir uma coisa pra você você sabe que o youtube tá de sacanagem o youtube tá trolando a gente então faz um favor clica aí no sininho pra você receber os vídeos do Pausa eu sei que muita gente não tá recebendo os vídeos nem no feed então clica aí que vai facilitar porque às vezes vocês vão perder projetos de discussão vão perder vídeos legais por causa disso e a gente não quer isso né então clica eita então clica aqui pra receber todos os vídeos do canal quando sair receber notificação enfim e o vídeo ir pro seu feed tá bom? faz isso se inscreve no canal se você não é inscrito deixa o seu like pra ajudar a gente a compartilhar o nosso trabalho vai lá no Padrim e conhece o nosso projeto lá no Padrim também pra você ajudar a gente a ter mais projetos de discussão e mais vídeos legais eu acho que falei discussões errado mas releve e é isso eu vou ficando por aqui beijo grande até a próxima não se esquece de clicar aqui do ladinho e conferir outros vídeos legais para você